O Brasil não pode mais esperar. Confira agora o depoimento de Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. O Brasil não pode mais esperar. Existe hoje o gasto com o pessoal muito elevado. Qual é a forma de você alterar a situação fiscal do Brasil? Existem algumas. Uma delas, a reforma administrativa. Mudar toda a estrutura que existe hoje do funcionalismo público. Não dá para você começar nos primeiros anos de serviço público com um salário extremamente elevado. Ou você ter apenas recompensas anuais sem ter uma qualificação adequada para o seu cargo. Precisa mudar, precisa perder, por exemplo, alguns privilégios, como a estabilidade. É preciso que haja uma flexibilidade para o setor público poder demitir e recontratar quando houver uma crise ou uma expansão econômica. Então a reforma administrativa é urgente para o Brasil. Ou então estamos fadados a continuar com baixo crescimento e um volume muito grande de pessoas desempregadas. O Brasil não pode mais esperar.